Tá animada? Nossa, eu tô desesperada De quê? De tudo, eu não consegui dormir de ansiedade Então é esse nível de animada Tô animada sim nessa tarde Bom dia, gente Esse é o vlog dos bastidores das gravações O meu projeto com a de estúdio Tem que sustentar Hoje é o nosso primeiro dia de diária Primeiro dia que a gente vai começar a gravar O primeiro episódio, na verdade, a gente vai começar Pelo quarto episódio, né? Mas eu tô muito empolgada, a gente tem conversado com a Dia Feito várias reuniões De pauta, roteiro Enfim Identidade visual há uns meses E finalmente vai sair do papel Foram algumas várias semanas de organização E serão duas semanas De gravação, de produção Pra estar tudo pronto pra estreia da DiaTV Que vocês já conhecem Já podem acompanhar a live 24 horas por dia Com uma programação sensacional E o Tem Que Sustentar tem a honra de estar junto Bem Estou aqui já hidratada Tanto de líquidos quanto de pele, né? Eu já descolori minha sobrancelha hoje Vou me maquiar rapidamente Pra maquiagem A gente vai ter diárias muito rápidas, né? A gente vai ter... Vou falando com vocês e arrumando aqui rapidamente As diárias vão ser bem corridas, né? É um esquema meio profissão repórter Então a gente vai pra vários lugares Pra conversar com várias pessoas E o ponto é que em alguns dias Que a gente vai gravar as cabeças do programa, etc O esquema vai ter que ser muito rápido De troca de roupa Eu tinha pensado em penteados e maquiagens mais elaborados Mas pra isso eu teria que usar mais tempo E mesmo que eu fizesse rápido Talvez eu não conseguisse o mesmo resultado Que, enfim Eu fiz da primeira vez com o tempo Então pra facilitar a minha vida E pra garantir uma constância, né? Pra garantir continuidade do projeto Imagético, né? Em frente a mim Eu pensei em um esquema de maquiagem muito simples Junto com o esquema de cabelo Eu já tinha pensado que o cabelo eu ia usar a mesma coisa Que são aquelas duas tranças de extensão Que eu usei na final da corrida E é o que eu farei E pras tranças Agora eu não sei se eu uso a base da Bruna Tavares Ou da Francine Porque são duas bases bem boas Que vão ficar o dia inteiro Eu queria usar uma base natural Que eu amo Mas a gente vai ficar muito fora E eu não vou estar com alguém Pra ficar retocando minha make Eu mesma vou fazer esse trabalho Então eu preciso garantir que ela esteja bem no meu rosto Mas eu não quero uma pele grossa Minha pele tá com algumas espinhas Mas enfim Dá pra fazer ela bem levinha Acho que eu vou na da Bruna Porque a da Bruna pelo menos é leve, né? E aí eu já sabia que eu ia fazer esse penteado Porque como ele é meio trançado E meio solto Eu consigo mudar bastante a parte de cima E variar com os episódios E aí o Júlio que tá me ajudando nas produções Júlio Fernandes, meu amigo Que também é blogueiro Vocês podem seguir ele Porque ele faz um conteúdo maravilhoso Sobre moda, beleza Entre várias outras coisas O Júlio vocês já conhecem, gente Se você adianta um tempo aqui no canal Mas ele me deu a dica, né? Ele tá me ajudando Me ajudou a encontrar alguns looks A gente tem inclusive vários ali prontos Os meus looks de vários episódios Que são mais casuais Mas são lindos E tem um conceito que a gente usou Que foi seguir lookzinhos de crochê Vocês vão entender já já Mas ele me deu a ideia De fazer uma make que eu gosto muito Sempre Que é gloss e eyes Porque aí eu só mudo A região do olho Precisa de alguma coisa rápida E eu acho gloss e eyes Super lindo Super moderno Apesar de eu usar A minha vida inteira Desde que eu voltei Comecei a usar maquiagem de verdade Eu uso gloss e eyes E aí a gente estabeleceu Uma cor de make Para cada look E agora eu vou fazer A make do primeiro look O descarte incorreto De roupas íntimas e tecidos É um grande problema no Brasil E talvez a gente possa começar Elencando os motivos Pelos quais esse problema existe Mostrei meu look Nem minha penteada Não mostrei nada Só saí de casa atrasada Eu tô indo com esses cópias aqui Porque eu tô levando Meu secador pra dia Não consegui tomar café Não consegui tomar nada Fiz um baby hair Vamos lá A Marina Dia, gente Estamos aqui, gente Com o Júlio Fernandes Que me acompanhará Durante esse dia, né, amigo? Sim, amiga Hoje ele veio aqui Pra me ajudar Porque precisava de ajuda De um help, né, amigo? Sim Hoje vai ser de boa É sempre um prazer Estar aqui, na verdade É, não A gente se diverte A gente se diverte Assim, me ajudou a estar bonita Assim, caricata Alguns vão dizer, né? Ah, mas eu achei Que vale o super Tá super combinado Não, a gente exagerou Eu amei, gente Eu amei, eu amei Esse é um dos mais assim, né Que a gente montou A gente pensou no que seria o episódio Não sei se pode falar já do... Claro, pode ser E aí a gente montou em cima disso Deixando mais fofo Mais romântico Mais delicado Mas tendo uma pegada aí Mais sensual Ai, tudo! Tem uma sainha curta aqui, gente Nossa, minha saia tá longa Eu não diminuí Vamos subir essa saia, gente Vamos subir a saia Porque tá calor Tá calor Claro, fazer 30 graus ou assim Sim Tá animada? Nossa, eu tô desesperada De quê? De tudo Eu não consegui dormir De ansiedade Então é esse nível de animada Tô animada sim Um oi aqui Sem áudio, sem nada DG alto assim E eles te apresentam o espaço Isso tudo vai funcionar como imagem Assim, tá? Aí depois a gente para pra conversar Inicialmente E depois você absorveu Essa reciclagem de itens Íntimos de várias outras marcas Como é que foi esse processo? Não, tem muitos tabus, né? Eu lembro que várias pessoas Muitas pessoas falavam com a gente Então namorado e calcinha não se emprestam Tem que jogar fora E no fim nenhuma dessa destinação é correta Incinerar não é correto E jogar no lixo também não é correto Mas é que é isso Acho que é a falta de desconhecimento mesmo Do que fazer Eu acho que muito desses desdobramentos Vindo as pessoas não saberem o que fazer Então a gente quando deu uma solução As pessoas passam a repensar o que elas faziam, né? Sim A gente trabalha nós dois E só mais uma pessoa Então não teria a menor condição De a gente conseguir fazer isso São apenas três pessoas que dão conta No dia a dia sim A gente tem, claro, outras pessoas Que ajudam a gente nos ensaios fotográficos Essas coisas Mas no dia a dia a gente tá em três É hora de sair em direção Nove mil anos de arte Nove mil anos de arte É hora de sair É hora de sair em direção É hora de sair em direção Cena oito Introdução Leninha Chegou a hora da gente entender Quais são as possibilidades de uso e destinação dessas peças E por isso a nossa primeira conversa Vai ser com a representante da marca Leninha Roupa de baixo Vamos lá Como vocês viram Terminamos de gravar agora É onze horas ainda Tá super cedo Mas já tô morrendo de fome Então a gente vai primeiro almoçar E agora a gente abre o segundo projeto E aí a gente tá fazendo isso Primeiro a gente tá fazendo as entrevistas Amanhã a gente vai gravar as cabeças dos episódios Vai gravar as partes de redes sociais De votação Então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo E fora de ordem Então se dependesse Da minha capacidade de localização Pra isso acontecer Não tava acontecendo Ainda bem que a dia tem uma equipe super capacitada E com muito controle de tudo Então eu só tô seguindo o fluxo Tão me mandando, eu tô fazendo Nátaly agora vai te fazer isso Agora vai te fazer isso Tô fazendo tudo Entendeu E enfim A gente vai até agora O almoço, né No restaurante aqui perto Depois vamos pegar Um tempinho aí de carro Pra chegar até Guarulhos ali Pro segundo projeto Que a gente vai fazer A segunda entrevista de hoje Pro episódio de roupas íntimas E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai agora conhecer um pouco mais sobre o projeto Flor de Cabroeira aqui em São Paulo, entender mais sobre esse projeto que gera renda a partir da reciclagem para esse grupo de mulheres. Essa semana no Tente Sustentar, a gente vai falar sobre um assunto polêmico, roupas íntimas usadas. Será que o destino dessas peças é o lixo comum? Música Gata terminou de gravar e viu o nome. Ai, Chimilho, você tem que vir todo dia, amigo. Ai, eu queria. Vai agora tomar um cafezinho. Um cafezinho. Tô abusada aqui, já falando com vocês. Tá certo, é isso mesmo. Gente, vocês já seguirão, Júlio? Ele tem conteúdos maravilhosos de look-ins e eu tô tentando insistir pra ele vir pro YouTube bem mais legal, né? Fala pra ele pra ele vir pro YouTube, porque ele é maravilhoso falando. Eu vou vir, eu tenho que vir, né, na verdade. Ai, pelo amor de Deus, Júlio. Ele tem canal, tá? Vocês podem se inscrever e cobrar nos comentários pra ele aparecer mais aqui. É o mínimo, é o mínimo. Se me cobrar, eu venho. Gente, e agora fim de festa. Maquiagem já foi. Cinco, seis e meia, morrendo de cansaço, mas muito feliz, muito satisfeita. Foi lindo o dia de hoje. As entrevistas foram emocionantes. Conhecer esses projetos foi muito especial. Enfim, eu tô assim, cansada, porque a gente tá desde manhã nisso, mas tô muito feliz, muito satisfeita. E eu espero que vocês gostem de acompanhar Tem Que Sustentar, tanto aqui no meu canal, quanto na Dia TV. Se vocês puderem engajar, compartilhar, divulgar. É um projeto muito especial, que eu espero muito que alcance as pessoas, que ensine, que eduque. E é uma honra pra mim ter a confiança da Dia, pra me envolver nisso. É uma honra pra mim poder fazer algo tão especial, que tem tanto a ver com os meus valores, e com os meus desejos. Eu só posso agradecer a Dia Estúdio pela confiança, pela parceria e por essa oportunidade linda. Tem que sustentar, meu amor. Tem que sustentar. Beijo, tchau.